Mas que gerou em mim 25 anestesias Na parte do tórax, não é? Algumas correções precisavam ser feitas Primeiro veio aqui em cima, depois o tórax Justamente por causa das anestesias Mas graças a Deus deu tudo certo Então aí É assim, irmão, eu tô fazendo um esforço tremendo Porque o médico falou pra eu não tomar banho Então eu tô obedecendo o médico Se vocês quiserem me cumprimentar de longe, não tem problema, tá? Tá bom? Então vamos lá Vamos ouvir o prelúdio Vamos começar o culto dessa manhã Tá dividido em duas partes Teremos assembleia também, tá bom? E as mulheres estão se posicionando aí Muito bem Isso é maravilhoso poder ver as mulheres cantarem É sempre bom, maravilhoso Ver os irmãos participando do culto, não é? É muito bom ver os irmãos participando do culto Então, eu gostaria de ver mulher participando Homens participando Crianças já participaram, não é? É muito bom Vamos começar o culto então Vamos ouvir Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Amorá-nos, Senhor Enche-nos com Teu amor Para o mundo agitar e esquecer Cada dia a sua vida viver Nossas vidas nem pois transformar É que enche o meu alma nos dá E agora com outros irmãos Nos unimos a Ti em coração O que? Aprovar isso? O que agora? Vou orar para a Noé? Ah, vou orar para a Noé? Que bom! Vamos colocar em pé e em mãos Eu quero destacar aqui o pessoal que está acompanhando pela internet, pela mídia Que Deus abençoe vocês também Que tenha um excelente dia, ok? Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai Nós agradecemos ao Senhor A oportunidade que temos E estamos aqui nesta manhã Para te adorar Só o Senhor é digno de toda adoração E nós queremos dar ao Senhor Toda honra, toda glória Porque é o Senhor que merece Que o nosso nome fique no pó E que o teu nome engrandeça Te peço por essas queridas irmãs Desta igreja E te peço que o Senhor as levante Para uma obra muito especial Para o teu reino Esteja abençoando a cada uma Abençoando o coração de cada uma Abençoando a vida de cada uma E a nós todos, Senhor Nos perdoe pelos nossos pecados Nos purifique no sangue de Jesus Cristo, seu Filho E abençoe a tua igreja Porque oramos no nome de Jesus Amém Podem ficar de pé Todo mundo, vocês podem se sentar Vamos cantar o hino 160 do Cator Cristão 160 Vamos lá, vamos cantar O título do hino é A Fé Contemplada Bela letra Belo hino Melodia tradicional Sol, vamos lá Sol, sol, sol 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 A Fé Contemplada É a Fé Contemplada O que é a fã de Deus? A Fé Contemplada A Fé Contemplada A Fé Contemplada Há qualquer que peça a quem nunca adorbe A resposta se não é enfraquecer Sua fé, Jesus, o bem clara Sua fé, Jesus, o bem clara Sim, o que Jesus promete dar Ele vê o coração e responde a perdição Sua fé, Jesus, o bem clara Deus tem prometido a quem não duvida Cai em tudo quanto a Ele suplicar Ele prometeu e não irá negar Sua fé, Jesus, o bem clara Sua fé, Jesus, o bem clara Sim, o que Jesus promete dar Ele vê o coração e responde a perdição Sua fé, Jesus, o bem clara Deus te adantes maravilhas, o bem Por alguém que firme nem confiou E que dá promessa e nada duvidou Jesus, Jesus, o bem clara Sua fé, Jesus, o bem clara Sim, o bem clara Sim, o bem clara Ele vê o coração e responde a perdição Sua fé, Jesus, o bem clara Se criamos o que Deus nos prometeu Hoje é mais mesmo para o domício Ele não virá promessas que nos dê Jesus Cristo é o reino e para Sua fé Jesus nos prometeu Sim, o que Jesus prometeu Ele não vira o coração e responde a petição Sua fé Jesus nos prometeu Muito bem, nós não vamos cantar o beneficial Podês acertar, meus irmãos Devido ao nosso tempo, temos a semplete Embora os assuntos sejam apenas o expediente da mesa Nós teremos a semplete Mas então, a gente tem que procurar Abreviar o tempo que temos a exposição da palavra Que é assim, fundamental Nós vamos dedicar Nesse momento Nossos dízimos Nossas ofertas ao Senhor Lembrando aos irmãos que Quinta-feira Vira o mês Portanto, quem não compareceu Nessa reunião Poderá comparecer através do PIX Que é CODE Dedicação Em dinheiro Como quiser Mas o nosso apelo é que o irmão Não deixe o seu nome em branco Não perca o privilégio De poder contribuir com a continuidade da causa do Senhor Ok? Vamos lá, calma? Enquanto eu quero tocar Mão, músicos e bons Dedique Vamos lá Mão, músicos e bons Mão, músicos e bons Ainda mais que a gente sabe Que fazer e não se faz Com o fulano de Cristo No fulano do seu mundo Que sou Vindo, me empurrou E batido É o seu nome O nome vai na fé Natural de Chifre Também chamado De José Da Consolução O nome bom e virtuoso Cheio de tempo e fé O nome de Deus O nome de Deus Que bom Muito bem Muito bem Está lindo o novo aí, né? Surgindo aí, vamos apoiar Muito bem, meus irmãos Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias Em Mateus capítulo 3 Nós vamos ler 3 versículos Mateus 3, versículos De 1 a 3 Não querendo acusar de vocês Peço aos irmãos a gentileira de se colocar em pé Devemos assim um velho árbitro saudável Para a igreja A gente vai perdendo, né? As igrejas aí, meus irmãos Ora sentado Está muito sério esse negócio É a Bíblia de pé, orar de pé Não é? Mateus bons costumes aí Mateus 3, versículo 3 Vamos ler juntos? Bem bonito aí? Todo mundo achou? Leiam-nos, vamos lá Todo mundo E naqueles dias Apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia Ele dizendo Arrependemos Porque é chegado o reino Porque este é o anunciado Pelo profeta Isaías Que disse Vós, no que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor E direitai as suas veredas Só até aqui Vamos orar Pai, obrigado pela tua palavra lida Que ela abençoe os nossos corações E as nossas vidas Ó Deus, que o vaso Que o Senhor sabe como é Seja usado por ti O Senhor sabe que nós não somos nada E nós também sabemos disso Oramos no nome de Jesus Amém Queiram assentar-se Meus irmãos Eu gostaria de começar Dizendo o seguinte Nós vamos falar sobre O Deus da providência Irmãos O nosso dia a dia Vai se tornando Tão comum Tão comum Que a gente se acostuma A não ver mais A presença de Deus No nosso dia a dia Na nossa vida Eu quero fazer uma declaração Forte, contundente E verdadeira Embora nós não vejamos A mão de Deus Cuidando de nós Provendo tudo Quanto necessitamos Se necessitamos Protegendo a cada dia Guardando-nos de todo mal Embora a gente Às vezes não veja isso Nos alimentando Nos vestindo Embora a gente Não veja isso Eu quero dizer para vocês Que tenham consciência Pelo amor de Deus Tenham consciência Deus está presente A cada dia A cada instante Com a sua providência Em nossas vidas E eu vou contar Uma pequena história Rapidinha Que eu já contei para vocês Mas eu quero fazer questão De repetir Que os irmãos vão achar Um negócio tão bobo Devido até ao contexto De hoje É porque hoje A gente quer Um sapato A gente não quer Mais sapato usado Não é? Não, vou na turinha Vou no shopping A gente quer Uma calça Eu estou enjoado Irmãos Agora eu estou enjoado Eu vou aí Pelo menos Uma grife média Não é? Pelo menos Uma grife média A gente quer Um nome bonito Para as roupas Da gente Mas houve uma época Que Deus Levantou uma pessoa Da igreja Que tinha o meu E ele E ele me calçava E ele me vestia Isso para me esticar Outras coisas Da vida Não é? Então irmãos Eu consigo hoje Consegui na época Ver A mão de Deus Provendo Para a minha vida A mão de Deus Está provendo Para a sua vida Em todos Os detalhes Eu quero Fazer um destaque Um pouco diferente Aqui Trazer Para a nossa vida Na verdade O que aconteceu Lá Em Mateus 3 De 1 a 3 Não é? Então Nesses versículos Propiamente Nós vemos A providência De Deus Em relação Ao precursor Dos caminhos Do Senhor Não é? No decurso Da Bíblia Sempre vemos Dentro da Palavra de Deus Um Deus Em ação Nós vemos O Deus Da providência Nós cremos No Deus Da providência Nos irmãos Nós cremos No Deus Que cuida Dos seus servos Nós cremos No Deus Que planeja Embora Possa Às vezes Acontecer Tenta coisa Aparentemente Ruína Na nossa vida Eu quero Que você saiba Que Deus Está presente Se você for Olhar Para a vida De João Batista Você vai ver Que parece Que houve Algum momento Lá Que Deus Não estava Presente Através Até da sua Partida Não é Mas Deus Está presente Está presente Nesse caso Providência Mas isso Mas isso Não deixa De ser Verdade Então O texto Nos diz Que naqueles Dias Apareceu João Batista Apareceu Apareceu a providência De Deus Pode ser que Em um momento Difícil A sua vocação Ele tinha Ele tinha Uma mensagem Muito grande Estava passando Por um momento Muito difícil E de repente Apareceu Pense nisso Eu poderia testemunhar Mas eu não Não quero ficar Falando de mim De repente Apareceu Um momento Cruciante Um momento Que você não sabia O que fazer Na vida Um momento Que você estava Desesperado E de repente Apareceu Se eu pensar Nisso Nesse momento E esse pensamento Te levou A conclusão Que apareceu Saiba que Foi Deus Saiba que Foi Deus Ele sempre Aparece Não é Da onde a gente Menos espera Sempre aparece Com um braço amigo Alguém Alguém nos ajudando Com toda certeza Muito bem Então de repente Apareceu E o que Esse homem Que apareceu Estava fazendo Está aí No versículo 1 Pregando No deserto Da Judéia Pregando Ele estava Cumprindo A vontade De Deus Então vejam Isso foi algo Planejado Ele estava Cumprindo A vontade De Deus Para sua vida Eu acho que Eu tenho certeza Que o alvo maior Da nossa vida É ter a consciência Da vontade De Deus E cumprir E cumprir A vontade De Deus Em nossas vidas Aí é difícil Aí é difícil Eu disse agora pouco Lá na classe De Dos homens Que eu não entendo Deus E realmente Eu não entendo Deus Nem deveria entender Como é que eu vou Entender Deus Uma mente infinita Uma mente finita E infinitamente Pequena Compreender um Deus Infinito Infinitamente grande Superativo Em tudo que você Possa pensar Como é que eu vou Entender esse Deus Não é? Por exemplo Ele nos salva Para podermos Servi-lo Esse servi-lo É o imperativo Quer dizer que É obrigado Sabe que Você foi salvo Para servir Você é obrigado Servi-lo Então Dentro do evangelho É obrigação Está dentro Da lição de hoje Mas ao mesmo tempo A gente tem liberdade De não servi-lo Somos obrigados Mas ao mesmo tempo Temos a liberdade De não servi-lo De não obedecer E é o que é mais comum Mas aí você Vai para a Bíblia E ela traz a resposta Não é? É melhor Obedecer Do que sacrificar Está lá É melhor Já viu aquela mãe Com o chinelo na mão? Estou falando que Deus Está com o chinelo na mão Não é? Por favor Não ponha a palavra Na minha boca Não é? Já viu aquela mãe Que está assim? É melhor Você Obedecer Não é? Na casa Eu tenho um garoto Que essa semana Ele serve como uma nova Não é? Ele serve como uma nova A avó estava trocando Ele lá para a escola E ele dizia Isso minha serva Faz direitinho Minha serva Falou com a avó Aí o pai dele Ouviu isso Ou depois a avó Contou para o pai O pai falou Vou mandar a minha serva Sinta resolver O seu problema Não é? Aí vai resolver O seu problema Tem o negócio de serva Minha serva Sinta vai trabalhar Nas suas costas E vai resolver O seu problema Não é? Então assim Irmãos Sabe? Nós somos servos E o servo Não tem que discutir Então é melhor Obedecer Ponha isso na sua cabeça Irmão É melhor Obedecer Porque Existe um preço Que não é Deus Que faz a gente pagar Somos nós Que cavamos o preço A gente cava O preço Daquilo que a gente compra Não é? Eu uso A minha vida A obediência Eu vou ter Resultado Eu vou ter fruto disso Isso é real E muitas vezes É físico É presente Em nossas vidas Eu escolho Desobedecer Depois a gente Não pode falar Que Deus é ruim Porque Deus é bom Não é que a gente Diz lá A turma A turma mais Afoita aí Deus é bom O tempo todo Mas a gente Não obedece O tempo todo Deus é bom Deus é bom A gente trabalha Com recompensa A gente quer ser fiel Para ser recompensado Não é assim Eu sou fiel Porque Deus é bom Porque eu amo a Deus Eu obedeço a Deus Porque eu amo a Deus Não para ser recompensado Mas é claro Que vai ser Não tenha dúvida alguma Então É Pregando No deserto Da Judéia Não é? Ele não tinha tempo Não tem desculpa Ah Aqui no tempo Ninguém lhe dá chance Meu irmão Está lá O campo É o mundo João Batista Ele não tinha lugar No contexto social Da época Ele não tinha lugar No contexto social Da época No entanto O texto diz Que ele apareceu Pregando no deserto Não tinha tempo Não tinha um púlpito bonito Como esse De Angeli Não é? Ele estava Entre escorpiões Pregando Por quê? Porque o campo É o mundo Não tem desculpa Nós Precisamos parar De achar culpados Para as nossas desventuras Precisamos parar De achar culpados Para as nossas Deficiências Para as nossas Decisões erradas Porque tem sempre um culpado Isso começou lá no Hélio Foi? Ô Deus Foi a mulher Que só me deu Não foi isso? E a mulher Falou Não fui eu Fui a serpente Como não foi? Então Eles eram responsáveis Pelas suas decisões E nós Como cristãos Somos responsáveis Por nossas decisões Então João Batista Foi Não tinha púlpito Não tinha tempo Na Estava no meio Dos escorpiões Lá No deserto Não é? E no entanto Deus colocou gente No seu caminho Comece a fazer Que Deus Coloca gente No seu caminho Deus coloca ajudantes No seu caminho Agora O que a gente não pode fazer Discutindo lá também É pela carne Que pela carne A gente vai à falência Qualquer trabalho Iniciado Pela carne Vai à falência Eu estou dizendo assim É 100% De acervo Qualquer trabalho Pela carne Vai à falência Eu ouvi Pelo menos uma vez Mas eu ouvi Mais uma vez Isso aqui Alguém pegou Um trabalho Começou É bonito o negócio Aí O diabo sabe Para onde começar Porque a tática é a mesma Aí eu ouvi Dessa pessoa Assim Se não fosse Eu Pegar essa turma Para fazer isso Que eles estão fazendo Se não fosse A minha Estratégia Tal Quando eu ouvi Isso eu falei E acabou Já acabou o trabalho Já acabou Isso que eu vou começar E acabou mesmo Está no mundão Está adulterando Está fazendo um monte De coisa errada Não é? Porque o eu Prevaleceu Nós estamos estudando Exatamente Isto Nesse trimestre Jesus Cristo É superior A tudo Jesus Cristo É superior A lei de Moisés Jesus Cristo É superior A Moisés Jesus Cristo É superior A todos os profetas Jesus Cristo É infinitamente Superior a nós A obra é dele A obra pertence A ele E nós fazemos A sua obra Em nome dele Para a glória dele Para a honra dele O nosso rosto Tem que estar Sempre no pó A nossa cara Tem que estar Sempre no pó Porque Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo Continua sendo O Senhor E ele tem que ser Senhor Das nossas vidas Se ele não for Senhor Das nossas vidas Todos os nossos Projetos Falharão Porque serão feitos Na carne E a carne Não pode agradar A Deus O que que agrada A Deus? Só a fé Que sem fé É impossível Agradar a Deus Muito bem Então A mensagem dele Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus A mensagem é a mesma Mensagem de arrependimento Revejam suas vidas Arrependam-se Arrependam-se De seus pecados A mensagem é a mesma Billy Graham pregou 50 anos A mesma mensagem E uma vez Que ele percebeu Que as pessoas Não estavam indo A frente A aceitar Jesus Ele reuniu A sua equipe E falou O que que está acontecendo Que o nosso trabalho Não está tendo Um bom resultado Aí alguém lá Do grupo Inspirado pelo Espírito Santo Falou assim Você está falando Pouco sobre a cruz Você está falando Pouco sobre o sacrifício De Cristo na cruz Sobre o perdão Que Cristo dava Nos pecados da humanidade Na cruz do Calvário Ele falou É mesmo Voltou a pregar Sobre a cruz As multidões Começaram a voltar A aceitar Jesus Como Salvador Então Queridos irmãos A mensagem da Bíblia É a mesma Arrependemos A mensagem da Bíblia É a mesma Para toda a humanidade A mensagem da Bíblia É a mesma Para a sua igreja A mensagem da Bíblia É a mesma Para nós Para cada um de nós E essa mensagem Precisa penetrar Em nossos corações duros A mensagem Precisa perfurar Os nossos corações Como vimos no texto A mensagem Tem que ser como espada Penetrar em nossas vidas E atingir a nossa alma E assim mudar A nossa vida Essa é a mensagem Arrependendo Porque está próximo O reino do céu O que ele está dizendo Vai vir prestação de conta Graças a Deus Que essa prestação de conta Foi nosso benefício Porque Cristo veio Para prestar conta Perante Deus Prestar conta Dos nossos pecados Perante Deus E ele prestou Prestou conta E aqueles que se arrependeram Através do batismo De João Vieram para Cristo Que foi a providência De Deus Para a vida deles Então O texto ainda diz Voz do que clama No deserto Preparai o caminho Do Senhor Endireitai as suas veredas De onde menos se espera Deus vai soar A sua voz Neste episódio A voz de Deus Veio Para Veio para o povo A voz de Deus Para o povo Veio do deserto Não importa irmãos Não importa a época Que atravessamos Deus sempre fala Os nossos corações Deus sempre fala Para o povo Que o procura Porque Deus Não está distante Deus está presente Na sua vida Porque Deus É o Deus da providência Deus é o Deus Que te sustenta Deus é que põe a mão Sobre a sua vida E se você está vivo É porque o Deus Da providência Está sobre a sua vida Te ajudando E te abençoa Vou concluir Porque temos assembleia Nós cremos Neste Deus Deus providenciou João Batista Deus providenciou Jesus Cristo Deus é tão perfeito Que manifestou Sua providência No nascimento De Jesus Cristo Ele nasceu Na homagedora Mas já possuía Meios Para pagar A despesa De seus pais No Egito Interessante, não é? Quando eles estavam No Egito Eu pergunto Que dinheiro Que José e Maria Tinha Não é? No entanto Apareceram lá Três resmarcos Que lhe ofertaram Ouro, incenso E birra Tudo isso Valia muito dinheiro E eles puderam Vender tudo isso Para custear A sua permanência Ali naquele local Antes da volta De eles Para a sua terra Para poder continuar A vida De eles lá Deus é o Deus Da providência Então queridos Nós podemos Estar preparando O caminho Do Senhor Convidando pessoas Para o seu trabalho Vivendo o Evangelho Pregando o Evangelho Orando por essas pessoas E esperando Deus Fazer a sua obra Em cada vida A minha oração E a minha mais sincera oração É que Deus Na sua infinita bondade Na sua providência Abra os nossos corações Para que tenhamos Disposição De obedecê-lo Em nossas vidas Eu peço a Deus Que abençoe os irmãos Que estejam Provendo o que vocês precisam E provendo Também no aspecto espiritual Abrindo os corações Abrindo a visão Para que você e eu Sejamos uma bênção Cada vez maior Na sua causa E no seu bem Que assim seja Ok? Muito bem Nós vamos Vamos cantar o hino Para encerrar E depois vamos ter a assembleia O expediente é rápido Viu irmãos? Eu acho que o expediente é rápido Vamos cantar Qual que é o número do hino? 1 167 167 Então vamos com a carta de pé Vamos cantar 167 Meu pecado Então vamos com a carta de pé Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, a vida em mim. Se hesitante, vacilante, ouço o rosto de favor, ou me guias, me auxilias, e me encorras, me enxerrou. Vem em cama, vem na chama, em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, a vida em mim. Redimida, só tem vida, a mirada em teu amor. Com o abenço, reconheço, quanto tempo de Senhor. Vem em cama, viva chama, em meu peito, vem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, a vida em mim. Enquanto a cadeia de toca assim, tem suave, nós estamos encerrando essa parte do culto. O Senhor Manuel vai encerrar aí. E podeis assentar, que a gente vai continuar aqui, interno. Que Deus abençoe você, de ter recebido comigo, e te abençoe.